A Joana Dark começa com a gente desde o começo. A que está com a coroinha na cabeça é ela. Tudo o que você for fazendo com ela, você vai ganhar experiência aqui. Conforme ela sobe de nível, ela vai poder virar guerreira. Eu achei muito diferente, muito para Squarecraft, a jogabilidade. Onde está a sua parte? Onde está a sua parte? Onde está? A sua parte? Então, a minha parte não vai ser queimada. Onde está? Esperamos Explorou 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 Uma bagulhinha reconstruída, é construída muita experiência E aqui no início é complicado E aqui no início é complicado Explorou 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 Aqui vamos dar 4 XP por segundo Gal Coletar só dar 2 Explorou Explorou E aí Ou talvez eu fiz ela como guerreira Acho que vai tentar fazê-la como arqueira para ver Sim Como é que é? O que vocês preferem? Guerreira ou arqueira? Não É Sim A O que você prefere? Chega em... Encelá! Si! Si! Geheira! Então, vamos. Chs... Hum... Hum... Certe! Mandes? Exploro! Chut! Que? Pado! 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 Escorto! Me? Mazzono! Que? Laburro! Escorto! Laburro! Quase lá! É difícil! Exploro! Cavalo! Quase lá! Só mais cem! Certo! Certo! Só mais cem! Que? C Cafe! Escolte! Escolte-nos! Coursor obéiante! Parade, para venir! Coursor obéiante! Quedmandez! Benefite! Si somes! Parade, por la bourra! Cavade, parade! Quedmandez! Perfecte! Andesquid! Si! Agora você vem aqui E o caminho do guerreiro Agora ela virou uma infantaria Boa dona Courses! Banda! Tres! Courses! Agora ele tem que ficar mandando ele em combate para ganhar a experiência. É igual ao craft. Correio, press, pop. Benito, escolta. Alante, o sens pode esperar. Cával para a gente. Comprende! Cával para a gente. É cheiro, mandemã. Como é? La búr espera. Escolta bene. Vamos, valesos. Quo é de la búr? Cával para a gente. Cure, urra! Cure, urra! Cure, urra! Cure, urra! Ai, agora essa construção aqui tem 25% de custo reduzido de comida das unidades. Cure, urra! 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 Cure! Cure, urra! Cure, urra! Comórre, urra! Mi Deus deriva! Ng Ges, ex! необ03! Cure, urra! A parte de alguém é a XP. A parte boa é que qualquer unidade que mate, ela ganha Experiência. A parte boa é que ela ganha Experiência. Que bagulho de bizantino que eu falei, eu dou a pego com a pego adultos. Eu gosto que a Joana Dark grita que nem ela não boca. Eu gosto muito de uma batalha. Torna tudo muito mais legal. Eu gosto de uma batalha. 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 Vamos agarrar outra função aqui. Então, para mim está bem condizente com o que vai fazer. É uma líder religiosa da mais fanática possível, mas é um fanático bom que realmente faz alguma coisa. Vamos. 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 O que você faz isso aqui? Mano, é assim! Seu e-te-te! Mas aqui, vamos com a demanda! O que faz isso? Vai ter me perdoado! Eu tenho perdoado! Isso é bom, mano! Vai ter me perdoado! Vai ter me perdoado! Vai ter me perdoado! Vai ter me perdoado! Não vai perdoado! É que ela está vindo só com o cavalo! Ela está vindo só com o cavalo! Ela está vindo só com o cavalo! Ela não é besta! Afinal, nós estamos jogando Warhammer! Jovani, Bastille Ah, eu tenho que fazer a toa de homenagem pra liberar os companheiros da Joana Começo a fazer arqueira Vai me pegar Homem for trair Homem for trair And besoane Homem for besoane Si, veg, outchamps Mas o grande livro de Grudges Continua full Eu tenho que alcançar a jogada no melhor 3 para liberar os companheiros. É nosso com o truco para cima. O que é que tem de reservar? Não há mais. Me diz de moeda. Eu me deixo preparar. Eu vou fazer um ataque com ele. Eu vou fazer um ataque com ele. Acesse o meu botão. Oi, gente. Compação. Eu ganho meu gaújo. Que fornece? Oi, estes todos. Alcança a três todos. Que vale, bastida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora dá pra brincar. Ah, eu vou fazer companheiros cavaleiros pra ajudar. Cavaleiros jovens. Eu só insisti muito em Cavaleiros ainda porque tem monrola do outro lado. Tchau, tchau. 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 Ah, esse aqui também é legal. Eu posso usar esses bichinhos aqui? Eu tenho três companheiros dela. Do nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abreu! Abreu! Commandement incontinente, amantrie avante. Se pecte sera... Oyel! Se sera fecte... Tec, vei, chee, le commandement. Companion, oyel vien. Voisons, vien ordonné. Oyel, a votre commandement. Ele dá para consagrar a condição aliada? É isso, é muito roubado, esse desse. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. 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 É isso, é isso, é isso. 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 É isso. É isso. Cara, a gente tem essa equipamento aqui também com a possibilidade de ataques de todos os fundantes dentro da Raiop. É até aliada. Aplausos Os japoneses aparentemente saíram também para atacar agora. É, acabou, né? Mas o negócio de fazer brotar a unidade do lado dela é doideira. Ainda mais um canhão, né? Os anair falam com certeza, amanhã é o anair falam. A O 6 courantes, aposão! A 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 Os corações se conseguem na mão! Não são os que não é? Não são os que não são os que não! Vi Male! Vi58! Se Collar! Assim, só se ligar com os que não são os que não! Sua as Yakis em colombia. Sua a equipe! Se alguém quiser. Você éسapse! Colombia é carregue! Todos em batação, corações! Todos em batação, corações! Deixem todos em batação, corações! Espere-nos em base, corações! Mas eu acho a cura muito mais roubada, a curinha área. Não tem nem espaço, mas... Não tem nem espaço, mas... Não é que nem nos mãos! Vamos, em porto-se! Todos estão! Os correntes vão vir! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tirei, tirei! Tirei, tirei! Tirei, tirei! Tirei, tirei! Tirei que você gostaria! Vamos, vamos, vamos! Tirei, tirei! 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 Poxa, até o... Poxa, tem o aliado decidindo que tu vinha na XP? Nada! Há que desculpe de, porém! Tirei, tirei, tirei! Tirei, tirei! Tirei, tirei, tirei! Tirei, tirei, tirei! Tirei, tirei, tirei! Tirei, tirei! Tirei! Acabou-se Eu adorei a facção dela Assim, é França Mas eu acho muito divertido O negócio de você ter esse herói Você pode ir construindo o caminho durante a partida Sabe que é muito legal isso Por mim podia ter em todas Nem ia ligar Atenção Tudo é abandonado! Atenção 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 Essa é a melhor unidade Atenção 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri